Tá aí galera, vamos lá pra mais um React. É isso mesmo, e hoje galera, vamos falar aqui dos nossos irmãos argentinos, sim, Javier Milley protagonizou um superávit histórico na Argentina, olha só hein, o ultraliberal, eles gostam de se reverir assim né, deixa pra lá, o ultraliberal tá tirando a economia argentina do buraco? É isso, finalmente, tá aí o Milley provando pra gente que eles têm razão? Será isso mesmo? Não sei, vamos ver aqui o que o Fernando Urich tá falando, o Fernando Urich é um puxa-saco do Milley, é um liberal engomadinho, mas que vomita ali as teorias que são as mais vulgares possíveis, né? Da macroeconomia que são aquelas da dita escola austríaca, sim, essa mesmo que nos cursos liberais de economia ninguém vê porque não serve nem pra nota de rodapé de livro de economia. Mas o Fernando Urich jura que isso explica muito bem a realidade, e ele vai explicar pra gente aqui o superávit do Milley, hein? Vamos ver o superávit do Milley, eu fiquei curioso, vamos lá, bora pro vídeo. O governo argentino registrou um superávit fiscal mensal agora em janeiro, o que não acontecia desde 2012. Javier Milley está se entregando uma de suas promessas de campanha, a de atingir o déficit zero. Como ele conseguiu essa proeza e será que é suficiente pra controlar a inflação no país? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, e também respondendo uma pergunta muito importante que vários de vocês já fizeram aqui no canal, que é a seguinte. Como o Brasil conseguiu debelar o dragão inflacionário, mas a Argentina não? E eu começo logo, então, com o tweet do ministro de Fazenda, Toto Caputo, no dia 16 de fevereiro, que escreveu o seguinte. Em janeiro, o setor público nacional registrou um superávit financeiro, isso é, o nominal, de 518 bilhões de pesos argentinos. O superávit primário, antes dos juros da dívida, foi de 2 trilhões de pesos, e o pagamento de juros foi de 1,5 trilhão de pesos. O déficit zero não se negocia. E aí marcou aqui o presidente... É importante, porque assim, de fato, houve um superávit, tá, gente? Eu poderia acabar com o vídeo agora. Mas eu tô pensando, será que eu falo agora? Mas é que se eu explicar um superávit, e é tão ridícula a explicação desse superávit, né? Eu fico pensando, o que eu vou falar depois? Mas foda-se, eu vou falar agora e vamos ver o que esse cara vai enrolar aqui nos próximos 15 minutos. Porque a explicação é muito simples, gente, é muito simples, é uma explicação trivial. E na literatura liberal, vocês vão encontrar essa explicação chamando-se de efeito baixa. O que é o efeito baixa? A Argentina, sob o Milley, tá convivendo com uma inflação de 250%. Então vamos fazer um entendimento aqui que é bastante simples, bastante elementar. Você congela as despesas do governo, foi o que o Milley fez, então não tem reajuste de nada, tá tudo congelado. Ao mesmo tempo, a economia tá rodando uma inflação de 250%. Tá acontecendo, gente. Quando você tem uma inflação de 250%, há também uma explosão na arrecadação do governo. Porque vamos lembrar que a maior parte da arrecadação do governo é sobre o consumo. Então, se você compra um quilo de arroz por 10 numa semana, e desses 10, 3 é imposto pro governo. E se na outra semana esse mesmo quilo de arroz tá 20, 6 são impostos pro governo. Então, quando a inflação explode, explode a arrecadação. Então vejam, esse superávit milagroso do Milley nada mais é que o produto da explosão da inflação na Argentina. Olha que coisa maravilhosa. Ah, o superávit é inegociável. O superávit é inegociável. Então vamos meter 250% de inflação no rabo das pessoas, e isso vai aumentar a arrecadação do governo. A gente congela as despesas do governo. As despesas não seguem crescendo no ritmo da inflação. E aí nós vamos ter um superávit. Olha. Parabéns, senhor Milley. Parabéns, hein. E tem que dar os parabéns pro Fernando Urich, né. Esses caras se dizem economistas, gente. Saca? Falando de economia, de moeda, de macroeconomia. Saca? É básico, cara. Sabe assim, ó. É olhar pra economia da Argentina e perceber que ela tá paralisando. Paralisando. E eu tô dizendo aqui há muito tempo. A economia paralisada também vai começar em algum momento a esterilizar a inflação. Mas quando a inflação começar a baixar na Argentina agora, vai ser o fundo do poço. O fundo do poço. Por enquanto a economia ainda tá reagindo com inflação. Se a inflação começar a ser esterilizada, é sinal de paralisia. E a Argentina está correndo sério risco de paralisia. Tá? A sua economia. Esse é o saldo dos liberais. Eu já já vou falar mais sobre o que que tá acontecendo lá. Mas vamos deixar ele falar um pouquinho aqui. Isso até já era esperado, porque anteriormente, dias antes, tinha sido divulgado o resultado primário pros meses de janeiro e que já era o melhor mês desde 2008. Então, o mercado já contava com esse ótimo resultado fiscal. E claro que isso já gera uma mudança de expectativas no mercado. Tanto é que, apesar do revés que Milley teve no Congresso, com a retirada da lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos, o dólar vem caindo. Aqui o dólar no paralelo, o dólar blue, chegou antes das máximas que foi lá no final de janeiro de 1.255 pesos por dólar. Agora é negociado em 1.110 pesos por dólar. Isso aí é a mesma questão. Se você tem superávit, gente, tá? O que que significa o superávit? O que significa que o governo tá arrecadando mais do que tá gastando? Qual é o problema do dólar na Argentina? É uma falta crônica de dólar. Então, o que acontece? Pra não paralisar a economia, o Banco Central precisa comprar dólar. A economia da Argentina precisa comprar dólar. E aí, com isso, o preço do dólar sobe. Se o governo começa a fazer um superávit, mesmo que nessas condições de entregar 50% de desemprego, 15% de miséria absoluta, que é o que tá acontecendo na Argentina, pro mercado não interessa. O que interessa é que não vai faltar recurso pro governo no mercado internacional. Ele tá conseguindo equilibrar aquilo que ele tá precisando comprar de dólar. Então, o dólar vai recuar um pouco, tá? Mas o ponto é esse. Qual o custo disso? Social pra Argentina. E não só social, se você quer cagar pro social, que nem os liberais fazem, porque é isso que esses caras fazem, eles são sociopatas. A economia vai paralisar em algum momento. E há um risco maior ainda, porque dentro desse choque que o Millet tá produzindo, tem uma outra situação que é a seguinte. Esse choque de congelamento dos gastos do governo está atingindo os repasses para os estados, né? Que eles chamam de província, se eu não me engano, né? E isso tá paralisando os serviços das províncias. Então, tá paralisando os serviços de educação. Então, tá paralisando os serviços de saúde. Ele já tá comprando briga com governadores. Começou lá com o governador de Chubut, né? Que peitou ele e disse que não vai repassar o petróleo e as divisas da sua província pro governo central. Mas agora, toda a região da Patagônia ali também tá se levantando nesse sentido. Então, províncias como Terra del Fuego, Santa Cruz, Rio Negro, La Pampa e Noiken também já estão se levantando contra a Millet. Porque é uma questão lógica, gente. Não vai haver repressão que chegue na Argentina. Com 50% de desemprego, com 15% de miséria absoluta, com inflação de 250% e subindo, com escolas fechando, com hospitais fechando. Daqui a pouco vai começar a paralisar setores de produção e distribuição de energia. Vai começar a faltar coisa no mercado. Isso é a paralisia que eu tô dizendo aqui. Paralisia não é as pessoas ficarem paradas, tá? Paralisia é a economia não poder andar porque não tem acesso aos recursos, à matéria-prima, à mercadoria, à capital, à crédito. E a política que o Millet tá tentando implantar sufoca a Argentina a esse ponto, tá? Assim como o chamado dólar CCL, que é o dólar contado com liquidação, que é um dólar do mercado financeiro que também, depois das máximas lá de 1.306 dólares, pesos por dólar, agora é negociado em 1.140 pesos por dólar. Se uma cotação cai, as outras tendencialmente caem também, tá? Então, assim, ok, o dólar caiu, enfim, mas o que isso significa na prática? Pode significar que a inflação vai começar a diminuir, no sentido de crescer mais devagar. Mas eu também tô anunciando isso. É uma forma de esterilizar a inflação, produzir paralisia. Vamos aguardar se eu estou certo. No primeiro momento, então, há uma explosão da inflação. E depois, se nada for feito e continuar essa política de choque, a tendência da economia é paralisia. Da mesma forma, a medida de risco país também está aqui no nível de 1.788 e que é o menor patamar em um ano. Mais uma notícia positiva e uma demonstração de que o mercado está confiando que as medidas que estão sendo adotadas pelo governo de Millet... Não, o dólar não tem muito a ver com o mercado confiando. O mercado até pode estar confiando, mas não é por causa disso, tá? O dólar é resultado do superávit. Estão indo na direção certa, estão conseguindo controlar o déficit fiscal, apesar de não ter aprovado a lei de bases, apesar do DNU, que é aquele decreto de necessidade e urgência, estar ainda com algum risco jurídico, ainda assim, o que está ao seu alcance no executivo está sendo feito. E como é que ele conseguiu, então, esse superávit em janeiro? Que foi o primeiro mês cheio do governo, sendo que ele assumiu no dia 10 de dezembro. É uma mistura tanto de maior receita por conta do fator inflacionário, a própria inflação acaba enchendo os cofres públicos. É isso, cara, é isso, é isso. Tu sabe que é isso. Todo mundo sabe que é isso. Todo mundo sabe que é isso, entendeu? É óbvio que é isso. Como também um choque de contenção de gasto. É isso. As duas coisas, entendeu? Você congela gasto, a inflação explode, a arrecadação explode. Pronto, você tem superávit. Muito bom, cara. Parabéns, né? Olha só que legal, viu? Por isso que eu digo, liberal, no fundo, é sociopata, galera. Sociopata. Eles estão comemorando um superávit às custas de 50% de desemprego. Entende? É aquela frase lá do Xurek, lá do rei, lá, né? Infelizmente, alguns de vocês vão ter que morrer para o meu próprio bem. Entende? Então, o liberal, ele não está muito preocupado com a miséria, com o desemprego, com o caos social. Porque isso não atinge quem está formulando essa teoria. O liberal sempre tenta resolver o problema do capitalismo com o desemprego dos outros. dos outros. Entendem? Basicamente, é isso. Vamos resolver o problema com o seu desemprego, enquanto que eu fico aqui muito seguro. E tem uma situação que também vai ficando clara, mais uma vez, mais uma vez, com o Milley, que é o seguinte. Quanto mais liberal é a medida econômica, mais incompatível com a democracia. Porque a medida liberal, ela é uma medida sociopática. Ela entende que há um problema e que tem que purgar estes problemas do mercado. E isso significa miséria, desemprego, carestia. Significa pobre se ferrando. E como que você vai conciliar um projeto que esmaga o pobre, sendo que a maior parte das pessoas é pobre no capitalismo? Isso vai gerar insatisfação. Isso vai gerar revolta. Isso vai gerar organização. Você vai precisar cercear a democracia, ou seja, o direito dessas pessoas escolherem o que o governo vai fazer com elas. E você vai ter que aumentar a repressão. Por que o primeiro grande laboratório neoliberal foi na ditadura do Pinochet? Porque era necessário uma ditadura para impor aquilo ali. É sempre necessário uma ditadura. Porque nem mesmo a democracia burguesa, porque a democracia burguesa, por mais que ela seja a ditadura da burguesia, ela nasce do processo revolucionário onde a burguesia era a classe onde estavam depositados os antagonismos. Neste processo foi necessário criar mediações democráticas, democrático-burguesas, melhor dizendo. É o sufragio universal, é a divisão dos poderes, é aquela ilusão que se dá para o trabalhador que é ele que escolhe o governo e determina as políticas públicas. Nem mesmo essa farsa convive com o neoliberalismo. Nem mesmo essa farsa, a ideologia, os aparato de dominação ideológica, a mídia de massa, a justiça burguesa, a polícia burguesa, nem essas coisas conseguem dar conta de manter um regime democrático burguês em meio às políticas austerecidas sociopatas dos liberais. Não dá. Porque o liberal quer resolver o problema macroeconômico com miséria. Entendem? É isso. E vejam, isso é pré-Keynes. Isso é pré-Keynes. Porque esse era o debate do Keynes lá com o Hayek, que o Hayek dizia que tinha que purgar e o Keynes dizia que se purgar vai paralisar e no futuro estaremos todos mortos. Se a economia travar, não vai haver como a gente ter acesso àquilo que a gente precisa consumir, não vai morrer, vai faltar energia, vai faltar comida, vai faltar gás. Enquanto que o Hayek dizia que tinha que purgar e deixe-se explodir, deixe o desemprego explodir, deixe as empresas menos eficientes quebrarem. Isso é pré-Keynes. Por que a economia capitalista depende de realização do capital? Então tem que ter demanda. E se você achata, achata, achata a economia, você está fazendo o quê? Você está reduzindo a demanda. Quanto mais se reduz a demanda, mais desemprego. Menores os salários. Isso pode controlar a inflação? Até pode. Mas qual é o custo social? É um custo social que produz um custo político insuportável. Ou você elimina as mediações democrático-burguesas, ou você não sustenta isso. Em poucos meses, esse será o quadro na Argentina. Uma convulsão social. Governadores se rebelando nas províncias. Tem vídeos já da própria força de repressão negociando com manifestantes porque já não estão mais entendendo se realmente devem reprimir o manifestante porque aquele policial que está lá para bater também está sofrendo com uma inflação de 250%. E esse filme é um filme repetido. A gente já viu em outras tentativas. Aí sabe o que é que acontece? Vamos ver se vai ser isso que o Milley vai fazer. Se ele não fizer, vai cair. O governo precisa abrir torneirinhas. É salário do judiciário. É salário de polícia. São alguns grupos capitalistas. Alguns governadores. para não se desconstituir totalmente no sentido daqueles que devem defender este projeto que massacra o povo. Se você não abre essa torneirinha para atender pontualmente aqueles que vão executar o seu projeto, esses roem a corda e te deixam na mão. E aí já era para o Milley. O problema não é ele não ter aprovado tudo o que ele quis na Câmara. O problema é ele ter que enfrentar o povo na rua e os governadores que não querem ficar com ônus políticos de ter que fechar a escola e fechar o hospital. Outras que foram simplesmente cortadas, outras que foram congeladas e a própria inflação acaba comendo o valor real. Isso é a chamada no espanhol liqueacion, que é acabar com o déficit por meio da inflação. Isso também é uma forma de conseguir o resultado fiscal. Mas claro que isso é apenas no curto prazo. E funciona para janeiro, mas não vai funcionar para sempre. E é preciso sim um programa de contenção de gasto sustentável, não apenas num único mês, junto com a estabilização da moeda, que está acontecendo, que é o que realmente vai gerar finalmente a queda da inflação. O que a gente tem que entender é o seguinte, outra coisa que o liberal ignora é o ajuste pela via da receita. É sempre pela via da despesa. Que é a pior forma, galera. É a pior forma. Porque quando você corta a despesa, você reduz demanda. Então o que você corta de despesa de um lado, você reduz a arrecadação do outro. Isso não está acontecendo agora na Argentina, porque é uma economia que está convivendo com uma super inflação. A maior inflação do mundo, diga-se de passagem, esperada para 2024 na Argentina. Parabéns, hein? A galera que estava com medo aí da gente virar a Venezuela, eu acho que o medo tinha que ser virar a Argentina. Então, quando você começa a fazer ajuste pelo lado da receita, é o ajuste mais saudável. Porque se a arrecadação é que está crescendo, significa que a economia está crescendo. Então, a forma de fazer ajuste do liberal sempre é a mais burra. Você corta a despesa. Despesa do governo não é um dinheiro que desaparece. O liberal acha, às vezes eu penso que o liberal acha, que quando o governo gasta, ele rasga dinheiro. Tipo, ah, eu aumentei o salário do trabalhador. Estou rasgando dinheiro. Não, estou pagando mais salário, que vai virar compras no mercado. E tudo que esse salário a mais comprar no mercado, vai gerar arrecadação a mais. Porque a maior parte da arrecadação está sobre o consumo. No último mês, tivemos aqui de janeiro, até vamos colocar na tela, fechou já em 20,6%, um pouco abaixo do que havia sido a disparada em dezembro, mas acabou levando a leitura anual para a máxima ali de 30 anos, de 254%. Essa inflação anual na Argentina. Mas, pelo menos, a inflação mensal já deu uma arrefecida, que é uma ótima notícia. Entendeu? Olha a manipulação do cara. O dado é que a inflação esperada para a Argentina para esse ano é a maior da história, da série histórica. Mas, ele recortou o pontual para dizer que está melhorando. E eu já expliquei essa melhora. Ela é basicamente impactada pelo câmbio, o câmbio basicamente impactado pelo superávit, e o superávit é produto da inflação. Isso é para os argentinos. Além disso, as medidas emergenciais do Caputo, o que assumiu o Ministério da Fazenda, também já repercute positivamente na melhora das reservas líquidas do Banco Central da Argentina, que estava... Entendeu? Tudo isso é a mesma notícia, gente. Entendeu? Tudo isso é a mesma notícia. O superávit que está produzindo essa melhora na reserva, essa melhora na reserva impacta o dólar, o impacto do dólar impacta a inflação. Em mais de 10 bilhões negativos, e agora está pouco mais de 4 bilhões negativos. Então, está melhorando a situação do balanço patrimonial da autoridade monetária do país. Mas esse resultado fiscal primário e nominal positivo não apenas impacta nas expectativas dos agentes, que agora, contando e esperando que haverá um real corte de gastos e a manutenção de um superávit, acabam precificando isso no câmbio, mas também gera um efeito econômico de enxugar... Não tem nada a ver com expectativa, tá, gente? É lei de mercado na veia. É lei de mercado na veia. A Argentina tem mais dólar, ela não precisa comprar tanto dólar, segura o preço do dólar. Aí, o componente de expectativa aí, ele é quase insignificante. Enxugamento da liquidez, de enxugamento dos pesos em circulação. Porque se o déficit fiscal resulta em emissão monetária, expansão da oferta monetária em circulação, um superávit fiscal tem um efeito oposto. Acaba drenando o dinheiro de circulação, portanto é um fator deflacionário que ajuda a estabilizar a moeda argentina. Então, atua por esses dois lados. É, inflacionário ou deflacionário eu não diria. Agora é fato, tá? O déficit significa mais moeda em circulação, o superávit significa menos moeda em circulação, tá? Pelo menos lá o M1, né? Tanto pelas expectativas, quanto pela drenagem de liquidez da economia argentina. Agora, vale responder as perguntas que muitos de vocês fizeram, que é, por que o Brasil conseguiu controlar a inflação, mas a Argentina não? E pra responder ela, eu começo mostrando uma das grandes diferenças em termos de crescimento do M2, que é a massa monetária em circulação. Porque a inflação é a perda de poder de compra da moeda que resulta da abundância do dinheiro. A inflação é uma patologia da moeda. Não, não é, tá? A inflação é um fenômeno real, não é um fenômeno monetário, tá? Esse é um dos erros clássicos do liberal. Porque o liberal, ele não interpreta a realidade, tá? Ele tenta colocar na realidade as coisas que ele cria na sua cabeça, tá? A inflação é a desvalorização da moeda e é produto de muitos fatores, tá? Porque não há causalidade entre emissão monetária ou expansão de base monetária e inflação, tá? Um dos motivos, tem vários, tá? Mas um dos motivos é justamente o fato dos bancos centrais não controlarem a base monetária, tá? Não é possível controlar a base monetária. Há décadas que os bancos centrais deixaram de tentar controlar a base monetária, tá? Por quê? Dentre outras coisas, porque o sistema bancário também emite moeda. Esse M2 que ele tá falando aí, também vai ser impactado pela emissão de depósitos à vista pelo sistema bancário, pelas outras formas de meios de pagamento menos líquidas, então, títulos privados, por exemplo. Então, tudo isso também pode ser considerado meio de pagamento e é reproduzido pelo mercado no capitalismo. O que os bancos centrais fazem, tá? Desmentindo aqui o RIT, é tentar controlar a taxa básica de juros. Controlando a taxa básica de juros, que é o que os bancos centrais fazem, os bancos centrais não controlam mais a emissão monetária, tá? Porque isso é inócuo, tá? Por isso que eu digo, o problema desses caras é a realidade. Eles controlam a taxa básica de juros. O que você vê na TV sempre que vai ter uma notícia sobre o Banco Central? É reunião do Copom, discussão sobre taxa de juros. Porque quando o governo baixa a taxa de juros, ele está dando um estímulo para que haja maior expansão de base monetária. Quando o governo eleva juros, o governo está dando um estímulo para que haja uma redução da velocidade da expansão da base monetária. há um descolamento bastante grande mundial entre o M1 e o M2. Pelo menos desde 2008. O que eu estou querendo dizer? Hoje, o volume de meios de pagamento no mundo cresce num ritmo muito maior, por exemplo, que o dos salários. Tá? Isso é mais uma evidência empírica de que é impossível controlar a expansão de base monetária. Os bancos centrais não fazem isso. Então, essa ideia de que a inflação é produto da expansão da base monetária é uma ideia que nem mesmo entre os liberais é dita nesses termos. Se você pegar os liberais menos vulgares que esse Fernando Urich, eles também vão entender que é impossível controlar a base monetária. Agora, eles vão ter um outro argumento que acaba levando a mais ou menos a mesma conclusão, que eles vão dizer o seguinte, é necessário que o governo permanentemente estimule um crescimento mais lento da base monetária, porque isso causaria um bom efeito em termos de expectativas no mercado e as expectativas do mercado do futuro têm impacto no mercado do presente. Então, vejam, os liberais menos vulgares não podendo mais dizer que a inflação é produto da emissão, eles mudam um pouco isso dizendo que é necessário que o governo produza superávit ou pelo menos reduza déficit para mandar um bom estímulo ao mercado. A questão é que o Fernando Uribe está entre os liberais pré-keinesianos que tratavam de uma economia pré-capitalista, uma economia sem moeda. No período de Adam Smith e de David e Ricardo não existiam teorias monetárias porque a moeda era entendida como uma mercadoria qualquer. Qualquer. Então, o preço da moeda seria avaliado no mercado da mesma maneira que o preço de qualquer mercadoria. Isso começa a mudar ainda na economia clássica com Marx. Marx parte de Adam Smith e também classifica a moeda como uma mercadoria. Entretanto, Marx identifica questões que só estão presentes na moeda, dizendo que esta mercadoria seria uma mercadoria especial em função de suas peculiaridades. Portanto, para Marx a moeda, embora fosse também uma mercadoria, não poderia ser comparada às demais mercadorias. Marx identifica, junto com Engels duas mercadorias especiais no capitalismo. Uma delas é a mercadoria dinheiro, que se assenta sobre a moeda, a moeda é a coisa, o dinheiro é a relação social, são mercadorias especiais, e a outra mercadoria especial é a força de trabalho. O dinheiro é diferente das outras mercadorias, porque você jamais fica cheio de dinheiro. Enquanto qualquer outra mercadoria, você fica cheio. Posso adorar bananas. Se eu tiver muitas bananas, lá pelas tantas, eu não vou querer mais bananas, porque eu vou estar cheio de bananas. Eu não fico cheio de dinheiro quando eu ganho muito dinheiro, eu continuo querendo mais dinheiro. Isso é só um exemplo para mostrar como isso não é uma mercadoria qualquer. Os keynesianos, que vão ser os primeiros a se debruçar especificamente sobre uma teoria monetária, não admitem a moeda como uma mercadoria. Então, vejam, a discussão do Fernando Uribe, ela é pré-capitalista. Esse cara não chegou no capitalismo ainda. Ela vale cada vez menos. E quando analisamos o crescimento do M2, tanto no Brasil quanto na Argentina, há uma clara diferença, especialmente a partir de 2011 ou 12, quando a Argentina tem uma variação anual na ordem de 30% a 40% ao ano, e o Brasil bem mais abaixo, abaixo de 20% em muitos anos, até abaixo de 10%. Aí tivemos a exceção da pandemia, e depois do que se viu na Argentina, foi um crescimento do M2 de mais de 100% ao ano, enquanto o Brasil está em 16%. O crescimento da base monetária, isso é uma outra coisa que os liberais não entendem, que é o que ele está mostrando naquele gráfico, ele não é o que causa a inflação, ele é produto, gente, entende? Os liberais acham que é o rabo que abana o cachorro, pensem comigo no seguinte, a economia da Argentina não consegue a quantidade de dólares, a partir do que ela vende para o estrangeiro, suficiente para que ela possa comprar o que ela precisa do estrangeiro, porque para comprar do estrangeiro ela precisa do dólar, aí você tem duas alternativas, uma, ou você emite peso para comprar dólar, e assim evitar a paralisia da economia, ou você tolera a paralisia de setores da economia por falta de divisas para comprar o que você precisa no mercado internacional, o que acontece? Bom, você tem a demanda por dólares, mas você não tem arrecadação, não tem dólar, o que você faz? Déficit, você aumenta a base, então vejam, o aumento da base, o déficit, ele não é a causa da inflação, quando você olha para esse tipo de gráfico, ele é a consequência, é o que resta a fazer, que para controlar o processo inflacionário, na Argentina, você vai ter que fazer o que o Brasil fez, vamos ver se ele vai falar sobre isso, eu já reagi aqui, ele explicando a neutralização do nosso processo inflacionário, e ele faz isso de maneira muito tosca, muito tosca, mas o que o Brasil fez? O Brasil resolveu a sua carência de dólares, encontrou mecanismos para resolver a sua carência de dólares, e não precisar ficar nesse dilema de emitir para comprar dólar para evitar paralisia, e basicamente é isso que a Argentina tem que fazer, e não é nem um pouco fácil de fazer, hoje o quadro argentino é muito mais delicado que o quadro Brasil naquela época, porque naquela época o mundo tinha uma conjuntura diferente, onde se encontrou uma brecha para que o Brasil pudesse fazer uma reserva em dólares, eu quero ver como a Argentina vai fazer isso hoje. Essa foto mostra apenas um lado da história, porque quando colocamos no gráfico, utilizando base 100, julho de 94, para vermos o quanto que o M2 cresceu até agora, aí a gente vê a grande diferença entre a abundância de pesos na Argentina e a abundância de reais no Brasil. Então o governo de Alberto Fernandes. Então vejamos aqui aquela foto, desde 94 e até mais ou menos 2012, os dois agregados monetários, M2 Brasil e Argentina, viam mais ou menos em linha. E aí abre essa boca de acaré a partir deste ano, em que o M2 argentino chegou aqui a quase 10 mil e o brasileiro em 3 mil. É a mesma coisa, ele está fazendo que nem ele fez na primeira parte do vídeo dele, é o mesmo argumento, é a mesma coisa, porque vejam, o Brasil tem uma sólida reserva de dólares, gente, o Brasil não tem essa crise estrutural, e a Argentina ao longo de todos esses anos que ele está mostrando no gráfico, já convivia com esse processo, o que destrói a economia da Argentina vai ser a dolarização. Não é só isso, lógico, não é só isso, eu estou aqui fazendo uma hipérbole, mas vai, um dos principais elementos que destruíram a economia da Argentina foi a dolarização, porque depois daquele período de dolarização, nunca mais a Argentina conseguiu se desdolarizar, isso faz com que a Argentina tenha uma demanda por dólares maior do que deveria, por exemplo, entre outras anomalias, para um país que não consegue resolver o seu problema de balanço de pagamentos, isso é uma coisa que agrava o problema, coisa que nós não vemos no Brasil, gente. Depois da estabilização, da implantação do Plano Real, nós nunca mais tivemos crises prolongadas na balanço de pagamentos, a ponto de esvaziar nossas reservas de dólares. dólares. Ao contrário, a gente tem tanta reserva em dólar, que já foi feita discussão se precisava isso tudo, se isso não gerava um custo danoso para carregar. Eu acho que não, esse custo é tranquilo. Prefiro pagar esse custo e ter essa garantia, porque o que garante a saúde do real é a nossa reserva de dólar. se a gente está fazendo superávit ou déficit, isso é menos relevante diante do resguardo que a nossa reserva de dólares nos dá. O que significa isso? Que o M2 brasileiro, neste período, de 94 a 2018, cresceu cerca de 30 vezes, enquanto o argentino cresceu quase 100 vezes. Isso até 2018. Agora, 2018 para cá, vejam só o descalabro. Aqui temos o M2 argentino, então praticamente 1.600 vezes o crescimento, enquanto o brasileiro está ali em 58 vezes. Em termos de... Quanto mais vai se agravando a crise, mais tende aquela ponta do gráfico a ficar empinada. Crescimento ao mês, isso significa, no caso brasileiro, 1,2% ao mês em todo este período e o argentino 2,1% ao mês. O que parece uma singela diferença de mais ou menos 1% ao mês resulta nessa grande diferença no longo prazo. É o poder dos juros compostos. Só para ter noção, eu quero dizer o número exato, em termos anuais, o M2 brasileiro cresceu nesse período 14,8%, enquanto o M2 argentino cresceu 28,4% em termos anuais. Já entendemos que esse crescimento é produto da inflação, né, galera? A gente pode seguir. Em todo este período de 94 até agora dezembro de 2023. E aí, qual é a grande diferença? O que explica essa forte abundância de pesos na Argentina que dizimou o valor da moeda argentina, enquanto no Brasil tivemos uma performance relativa muito mais com medida. O que explica a diferença? É que aqui, no Brasil, nós conseguimos fechar as torneiras de expansão monetária, as torneiras de liquidez, as torneiras de criação de dinheiro, que antes praticamente estavam descontroladas. E esse foi um processo que não aconteceu da noite para o dia. Ele foi sendo aperfeiçoado. Ou as torneiras foram sendo identificadas e controladas uma a uma. Porque isso até era um problema. O Brasil nem sabia de onde vinha tanta liquidez ou de onde estavam isso aí antes do plano real. De onde vinha tanta liquidez, nós tínhamos bem antes do plano real. Eu já abordei aqui, tem uma série muito boa aqui no canal, onde eu trato muito melhor que essas vulgarizações aí, todo o processo de desinflação no Brasil. E de fato, o Brasil passa um bom tempo da sua história sem uma institucionalidade monetária bem definida. Por exemplo, havia uma conta-movimento no Banco do Brasil responsável por expansão de base. O problema não está na expansão da base, o problema estava no descontrole, você não conseguia ter a noção de como que estava acontecendo a moeda no Brasil. Agora, me causa estranheza nessa explicação do Fernando, é o seguinte, se você pegar os melhores momentos da nossa economia nos últimos anos, nas últimas décadas, que foi ali o período Lula 2, nós vamos ter uma potente expansão do gasto público. Potente. Potente. Chegando ali a, se não me falha na memória, 16% do PIB no auge, mas sustentou durante anos 8, 9% do PIB de expansão do gasto público. Mas, ao mesmo tempo que se fazia essa poderosa expansão do gasto público, o crescimento da receita pública também crescia bastante. Crescia fortemente. Foram os melhores anos da nossa economia. É aquilo que eu falei lá no início do vídeo. é muito mais saudável e mais inteligente fazer o ajuste pela via da receita do que pela via da despesa. Então, o governo, ele gastava mais, mas esse gasto tem um efeito multiplicador na economia, de modo que aquilo que o governo arrecada a mais compensa aquilo que ele gastou a mais. Porque se o gasto for bem feito na economia capitalista, para cada 1 real gasto pode voltar 4, 5 em forma de arrecadação. Então, a minha discussão sempre não é a questão de se tem que gastar ou não. A resposta é sim. Então, tá, é só gastar não, porque a qualidade do gasto importa. é isso que a gente tem que entender. O governo tem que gastar, mas a qualidade do gasto importa. Quanto maior a qualidade do gasto, maior o retorno, maior o efeito multiplicador. Naquele mesmo gráfico que o Fernando Oriti mostrou ali, tem subtendido ali no Brasil uma forte expansão do gasto público. E por que que a gente não viu aquela ponta empinar como a gente viu no gráfico da Argentina? Por causa da nossa saúde, em termos de dólares e por causa do efeito multiplicador que esse gasto provocou na nossa economia. As fontes de criação de dinheiro na economia brasileira. Esse era o tamanho do descontrole. Uma dessas fontes era o déficit público federal, que basicamente o governo gastava da sua conta no Banco do Brasil e que era coberta por injeções de liquidez do Banco Central. Era chamada conta-movimento. Basicamente o governo gastava... É, mas isso aí é bem antes, tá? Porque isso começou a ser ajustado. O Brasil tinha uma coisa chamada SUMOC. Superintendência, moeda e capital, não me lembro. Não tinha uma institucionalidade monetária bem definida, mas isso começou a ser organizado já no início dos anos 80. Então não foi esse descontrole resolvido por essa institucionalidade que solucionou o nosso problema inflacionário. Porque isso foi solucionado no início dos anos 80 e o nosso problema inflacionário foi solucionado em meados dos anos 90. Vamos ver se o Fernando vai dar a explicação para que eu possa corrigir a explicação dele que certamente vai ser uma explicação errada. O Banco Central ficava numa conta no vermelho, o do Banco do Brasil, o Banco Central injetava dinheiro, criava dinheiro, então essa era uma fonte de expansão monetária. A Conta Movimento foi encerrada em 1986. Até tem aqui um artigo da história do Banco Central. Então, 86 foi extinta a Conta Movimento e o fornecimento... É, mas antes disso já estava havendo essa reorganização. Se não me engano em 81, 82 por aí, tá? Eu não vou me lembrar, mas assistam lá a minha série onde eu estava com tudo isso aí na ponta da língua, tá? O curso do Banco Central e o Banco do Brasil passou a ser claramente identificado nos orçamentos das duas instituições, os estados também tinham acesso a essa farra aí. Então, eles gastavam o que fosse e depois empurravam a dívida para a União e a União cobria essa dívida com déficit. Basicamente era isso, tá? E... depois isso vai ser organizado. ...eventos automáticos. Então, era uma criação de dinheiro automático. O governo gastava, o Banco do Brasil ficava no vermelho e o Banco Central injetava liquidez. Mais uma blindagem que aconteceu aí na... a Constituição de 1988 no artigo 164 que diz o seguinte A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. E aqui, muito importante, é vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja a instituição financeira. Então, o Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Na verdade, isso aí é o seguinte, é proibido, mas acontece, tá? É... Porque esse artigo da Constituição ele tenta proibir algo que é do capitalismo, que é da dinâmica da moeda moderna. E assim, uma das coisas que levou à grande desregulamentação do mercado é que a gente vai ter um processo na economia capitalista que é o seguinte, até 1930 era o laissez-faire. Então, né? Deixa fazer, né? Deixa ser, deixa acontecer, vamos vender, vamos criar opção de investimento, vamos criar diferentes tipos de ativos, de derivativos e tal no mundo de moeda ouro, de moeda metálica. Isso vai ser uma das coisas que vai causar o descontrole e a crise de 29. A crise de 29 ela começa a ser resolvida quando o Estado abandona a rigidez da moeda ouro e começa a estimular a economia a partir do déficit público. Entretanto, esse caos todo só vai se resolver lá com a Segunda Guerra Mundial e o excedente de demanda produzido pela guerra. Só que o mundo sai da Segunda Guerra Mundial numa fase que a gente chama de capitalismo monopolista. onde o Estado entendia que tinha que ser o regulamentador da economia. Tinha que oferecer moeda, controlar os mercados, enfim. A economia capitalista cresce nos moldes entre aspas keynesianos depois da Segunda Guerra Mundial. Lá pelos anos 70, as economias desenvolvidas começam a conviver com maiores taxas de inflação. E isso vai gerar uma série de debates. Dentre esses debates estava a questão da arbitragem. Os economistas chegaram à conclusão de que não adiantava regulamentar o mercado porque era impossível e contraproducente. Impossível porque o mercado encontrava formas de fazer arbitragem e fazer aquilo que ele queria independente das regulamentações do governo com um agravante. Essas regulamentações embora não impedissem que o mercado fizesse o que quisesse elas atrapalhavam encareciam os produtos tiravam a eficiência do mercado. E aí começou uma série de desregulamentações. Por que eu contei essa historinha? Porque isso serve também para essa questão que ele está falando do Banco Central. O que é isso que ele leu para a gente da Constituição? O Banco Central não pode financiar o governo. Resumindo é isso. O Banco Central no Brasil é proibido por lei de financiar o governo. O Banco Central não pode emitir reais para cobrir despesas do governo. De outra forma o Banco Central não pode comprar títulos do Tesouro. Não pode. O Banco Central não pode fazer isso diretamente. O que acontece? O Tesouro quando ele vende títulos ele vende para o mercado. e depois o Banco Central compra títulos públicos do mercado e coloca no seu balanço no seu ativo. Então, na verdade o que está acontecendo aí? Se proibiu o Banco Central de financiar o Tesouro? Não. Se obrigou o Banco Central a não financiar diretamente o Tesouro. Ou seja a regulamentação em algo que não dá para ser regulamentado não proíbe a prática apenas faz com que a prática aconteça de maneira diferente. Porque é o que acontece hoje em dia na prática. Sempre que o Banco Central quer fazer baixar a taxa básica de juros ele compra títulos no mercado. Compra títulos públicos no mercado. Compra papéis do Tesouro no mercado ele troca moeda que ele emite por papéis do Tesouro e coloca esses papéis no seu ativo. Então ele inunda o mercado com mais dinheiro com isso ele faz cair a taxa básica de juros no mercado interbancário de reservas. Acontece do mesmo dinheiro. Então o Banco Central diretamente financiar o Tesouro foi vedado na Constituição de 88. Então uma blindagem adicional e essa torneira de expansão monetária financiamento do déficit fiscal foi encerrada praticamente naquele momento foi muito controlada. Outra fonte de expansão monetária era a política cambial do Brasil que era um desastre completo o governo buscava controlar o câmbio o Banco Central injetava liquidez no mercado pra comprar dólares. Enfim, não vou explicar com profundidade ela agora. Não tem profundidade nenhuma, não te faz de entendido, cara. Não te faz de entendido, tá? É muito simples, é elementar meu caro Watson. É elementar. Não tinha dólar, porra. Não tinha dólar. Aí voltamos lá pro caso da Argentina. Voltamos lá pro caso da Argentina, não tem dólar. Ah, mas eu preciso importar. não tem dólar, o que eu faço? Eu compro dólar. Como? Com déficit. É isso que o Brasil fazia. É lógico que a política cambial não funcionava. Não funcionava porque não tinha dólar. Vamos ver se ele vai dar a explicação de como que nós arrumamos dólar. Foi isso que nós fizemos, tá, galera? A gente resolveu o nosso problema da inflação de duas maneiras, tá? Duas maneiras. Uma é o que a gente já sabia que tinha que fazer, tinha que resolver o problema de falta de dólares. Isso já era sabido há muito tempo nos debates sobre a inflação brasileira, que era o grande debate dos anos 80 e início dos anos 90. O grande debate dos anos 80 e dos anos 90, do início dos anos 90, no Brasil, nos telejornais de economia, era a inflação e a dívida externa. Coisas que eram interligadas. Só se falava em dívida externa. A minha geração cresceu ouvindo falar em dívida externa. E o que é essa dívida externa? É a porra de uma dívida em dólar, gente. Então, isso já era sabido que a gente tinha que controlar a dívida externa, que pressionava a taxa de câmbio e isso acontecia porque a gente não tinha dólar para pagar essa dívida externa. O que o Brasil fez para controlar a inflação? O Brasil deu um jeito de fazer uma reserva de dólar e esse foi o problema que estava mais escondido. O Brasil precisou também, não só o Brasil precisou acabar com a sua carência de dólares, como também o Brasil precisou acabar com o componente inercial da sua inflação. Foi uma tese desenvolvida na época para se entender o que estava acontecendo aqui no Brasil. Basicamente, o que é a inflação inercial? A inflação inercial é quando a inflação do presente é produzida pela inflação do passado. Quando uma economia convive com uma inflação persistente e crescente por muito tempo, ela desenvolve um componente inercial que, quanto mais tempo e quanto mais agravada fica a inflação, mais potente fica esse componente. Então, não bastava apenas o Brasil controlar controlar a sua inflação fazendo uma base de dólares. Era também necessário acabar com o componente inercial da nossa inflação. Como é que a gente conseguiu os dólares? Vou falar daqui a pouquinho porque eu acho que ele vai falar mais bobagem a respeito desse assunto. Como é que a gente acabou com o componente inercial da nossa inflação? Criando o mecanismo da URV Unidade Real de Valor que passou a indexar os preços antes da transição do real para o real justamente para neutralizar este componente inercial antes da troca da moeda para evitar que acontecesse com o real o que aconteceu com o cruzado. O plano cruzado foi parecido com o plano real. A ideia era criar uma reserva de dólares e trocar a moeda mas não houve este elemento que controlava o componente inercial. O plano cruzado e o plano real nasceram da chamada proposta Larida que era a proposta dos economistas Pércio Arida e André Lara Rezende por isso Larida de André Lara e de Pércio Arida. Eles vão desenvolver essa maneira de esterilizar o nosso processo inflacionário para o plano cruzado. Ambos tinham uma perspectiva ortodoxa que não é muito diferente da do Uriti. Ou seja, eles ainda acreditavam que era necessário acabar com a emissão monetária para acabar com a inflação. mas eles só conseguem fazer isso quando resolvem o problema da nossa falta de dólares. O plano real eu costumo dizer que ele foi um plano ortodoxo que só deu certo porque nele foi introduzido um componente heterodoxo que foi a URV e a ideia de esterilizar o problema cambial do Brasil. Hoje o André Lara Rezende talvez também por causa dessa experiência já entendeu como que de fato funciona a moeda na economia capitalista. Hoje o André Lara Rezende é um dos melhores macroeconomistas que nós temos justamente por denunciar a farsa liberal que é a questão da interpretação da inflação. O Pércio Arda parece que ainda não entendeu nada mas essa experiência para o André foi bastante boa. Mas foi isso. Agora vamos ver se o Fernando fala mais umas bobagens aqui para explicar como é que o Brasil conseguiu fazer os dólares para esterilizar a inflação. Porque entraríamos em muitos detalhes sobre esse funcionamento. Mas enfim, essa também foi uma fonte de emissão importante e que foi controlada. Então a segunda torneira de emissão monetária. A terceira que também foi muito importante eram os bancos estaduais que foram reformados no fim da década de 90 e início dos anos 2000 que eram bancos públicos estatais cujo controlador eram os próprios estados Rio Grande do Sul São Paulo Rio de Janeiro todos os estados praticamente tinham o seu próprio banco e que também funcionavam como uma fonte de emissão monetária porque eles emprestavam dinheiro ao próprio controlador o governo do estado que não repagava ao banco que então entrava em insolvência e o banco central injetava recursos para é aquilo que eu falei antes assim como a União tinha esse descontrole os estados também tinham mas não mudou muito porque depois por exemplo a Caixa Econômica Estadual que era o banco aqui do Rio Grande do Sul foi incorporada pela Caixa Federal ele não desapareceu ele foi incorporado pela Caixa Federal só que a União não pôde mais fazer esse aporte aos bancos e nem precisa tá gente não precisa no economia capitalista não há essa necessidade até porque todo banco que você pode depositar dinheiro é um banco emissor de moeda eles continuam sendo bancos emissores de moeda só eles não tem mais aquele acesso ilimitado a reservas bancárias que eles tinham nessa época aí atrás correram os bancos estaduais então essas três fontes de emissão monetária déficit fiscal via conta movimento política cambial e os bancos estaduais foram controladas ao longo da década de 90 com o plano real com a constituição de 88 e pelas reformas bancárias e em paralelo programas de contenção fiscal assim como também as privatizações do governo no FHC enfim foi uma série de medidas que buscou acabar com o descontrole orçamentar as privatizações vamos lá tá acabando já o vídeo dele que eu achei dá pra falar as privatizações tiveram um papel sim mas não pra esterilizar gasto corrente da união mas pra fazer caixa em dólares porque o grande problema da nossa economia era arrumar dólar e como é que a gente arrumou dólar o que a gente fez basicamente a gente fez três coisas três coisas uma o Brasil vivia uma crise de dívida externa que drenava boa parte do que a gente conseguia de dólar o Brasil foi o último país a renegociar sua dívida externa com a FMI e com os Estados Unidos consegue nessa renegociação tá melhores taxas e em alguns casos carência então o Brasil conseguiu para algumas dívidas ficar um tempo sem pagar até voltar a pagar e para outras que ele ficou pagando ele conseguiu menores taxas do que se praticava no mercado até então para aquele tipo de dívida então esse foi o primeiro ponto a gente conseguiu gastar menos dólares com essa renegociação segundo ponto foram as privatizações então nós vamos ter uma grande onda de privatização mas o objetivo dessa grande onda de privatização não é esse que o Fernando Ulrich está nos dizendo que é esterilizar gasto corrente da União não era fazer caixa de dólar é você conseguir alguns milhões alguns bilhões ali para fazer caixa naquele momento que o Brasil precisava fazer algum caixa para começar esse processo de esterilização da inflação de organização da nossa política cambial e o terceiro elemento foi o mais importante o Brasil fez tudo isso ao mesmo tempo então o Brasil ele esteriliza vamos dizer assim grande parte das origens das suas despesas impondo restrições fiscais aos estados e à União o Brasil consegue um colchão de dólares com as privatizações o Brasil consegue maiores prazos e menores juros para aquilo que o Brasil precisava pagar todo mês todo ano em dólar e o Brasil mete uma taxa de juros básica da economia pra lá de puta que pariu tá coisas bizarras uma taxa bizarra para convencer a nossa burguesia que lucrava horrores com a inflação sim porque a inflação sempre ela ferra o pobre o rico ganha com a inflação tinha uma brincadeira de rico aqui o tal do overnight que era baseada em taxa de inflação que a galera ganhava rios de dinheiro os capitalistas enchiam as burras com aquilo era necessário oferecer alguma coisa pra essa gente pra poder acabar com a inflação porque acabando com a inflação acabaria essa farra hoje em dia ninguém nem mais sabe o que é overnight tá o que que foi feito aí foi dado pra burguesia tá o prêmio do rentismo meter uma taxa de juros pra lá de 30% tá pra lá de 30% com juros real bizarro absurdo que aí fez com que essa galera que ganhava no overnight pudesse continuar na farra mas agora ganhando no título público na taxa básica de juros com esse diferencial de juros astronômico astronômico em relação ao que era praticado no resto do mundo o Brasil começou a atrair dólar mesmo pra aquele investidor disposto a quem sabe perder poxa mas a economia brasileira não tem dólar eu vou botar meu dólar lá normalmente o investidor estrangeiro não vai botar por quê? porque por mais que a taxa de juros seja boa ele pensa assim tá, mas na hora que eu for realizar meu capital na hora que eu for pegar de volta os dólares pode ser que essa economia não tenha mas o que o Brasil ofereceu? o Brasil ofereceu o seguinte olha estamos privatizando pra caramba aqui então nós temos uma reservinha de dólar estamos pagando menos dólar pros gringos porque renegociemos as nossas contas e ainda estamos metendo uma taxa de juros de 30% porra, acho que dá pra você arriscar botar seu dinheirinho aqui hein o investidor estrangeiro parava olhava pra aquilo não, mas peraí agora eles tem alguns dólares ali se eles estão pagando tudo isso de juros eu vou botar meu dinheirinho lá nem que seja pra eu realizar no curto prazo no máximo no médio prazo mas vou botar mas aí um bota outro bota outro bota quanto mais gente veio atraída por esse diferencial de juros mais a gente conseguiu realizar a transição então se cortou os zeros da moeda se lançou o plano real valendo um dólar puta de uma taxa de juros tinha uma reserva de dólares com a URV se eliminou o efeito inercial da inflação se estabilizou a moeda o custo social da implantação do real foi dramático porque com 30% de taxa de juros com a abertura do mercado pros importados que aconteceu ao mesmo tempo e precisou você enterrou a nossa indústria então você diminuiu drasticamente a qualidade do nosso emprego e produziu um grande desemprego na época do FHC galera pros mais jovens qual era a discussão? a discussão era o desemprego essa era a grande discussão porque um dos saldos da estabilização da nossa moeda foi o desemprego causado por uma taxa de juros que foi aquilo que fez a gente conseguir os dólares necessários pra estabilização da nossa moeda muita gente de esquerda ficou contra o plano real por causa desse custo social e até hoje o que eu digo? gente foi a melhor maneira de acabar com a inflação no Brasil? não sei talvez não hoje em dia essa é uma discussão que não nos cabe mais que já foi já passou e hoje a nossa moeda está estabilizada então hoje independente da forma de estabilização da nossa moeda ter sido a melhor ou a pior hoje a gente tem que defender o plano real na época talvez fosse possível a gente encontrar uma outra fórmula que não gerasse a implosão da nossa indústria e o desemprego que causou na época porque aprofundou a desigualdade social aumentou a pobreza no Brasil no primeiro momento e a pobreza só vai voltar a cair no Brasil depois lá com o Lula quando a gente vai ter o aumento do gasto público e um estímulo do crescimento a partir do estímulo à demanda mas o governo do FHC ele consegue se reeleger por causa da esterilização da inflação quando a esteriliza a inflação no Brasil acontece o que? você vai ter a explosão dos importados e o aumento do desemprego mas o aumento do desemprego ele vai ser maquiado pelo aumento do poder de compra da classe trabalhadora produzido pela possibilidade de parcelar as compras durante o período da inflação você não comprava um eletro doméstico em 10 ou 12 vezes isso não existia isso era inviabilizado pela superinflação quando se esterilizou a inflação em poucos meses o trabalhador a trabalhadora vai sentir um efeito felicitante que é poder comprar a prazo com prazos longos e parcelas fixas imagina você juntar a possibilidade de comprar a prazo com um mercado que está sendo inundado de importado que você nunca viu na vida foi isso que aconteceu então no primeiro momento o Fernando Henrique Cardoso se reelege agora pergunta se ele fez sucessor o PSDB nunca mais ganhou nada a nível nacional nunca mais levou a presidência tomou pau do Lula tomou pau da Dilma tá porque no final do segundo mandado do Fernando Henrique ele estava abaixo da cu de cachorro que nem a gente fala aqui que só se falava em desemprego aumento da fome o Brasil era o país da fome fora que ele também teve que recorrer a FMI quebrou o Brasil etc agora vamos ver o finalzinho do vídeo do Rich que era coberto que era coberto automaticamente por emissão de moeda pelo Banco Central que criava dinheiro injetava liquidez na economia destruindo o valor das moedas brasileiras todas elas cruzadas isso é apenas uma afirmação não tem como provar isso que ele disse imprimiu destruiu a moeda não sabe porque quando você vai para a realidade como é que você vai sustentar isso sendo que todas as economias do mundo trabalham em déficit estão entendendo isso é simplesmente uma afirmação que de tanto ser repetida eles esperam que isso seja entendido como verdade mas não é gente não é quase nunca a emissão monetária gera inflação quase nunca ela até pode gerar em situação muito específica de economia muito aquecida aí sim você tem uma economia muito aquecida e você continua dando estímulo à demanda com déficit público você vai produzir inflação de demanda você vai produzir inflação que os agentes econômicos não vão conseguir reajustar a sua produção no ritmo do crescimento da demanda então isso vai gerar inflação mas fora desse caso específico jamais a emissão monetária produz inflação no máximo e uma outra coisa o Fernando Urich ele é muito vulgar os liberais menos vulgares já não dizem essa merda sabe o que eles dizem? eles vão dizer o seguinte olha, tudo bem não dá pra gente dizer que a expansão da base causa inflação então a gente olha aqui pra realidade e diz que a expansão da base monetária causa inflação de ativos financeiros aí você vai ter alguma evidência empírica pra dizer isso tá o que acontece porque se a expansão da base monetária não é absorvida pela economia real pela economia produtiva ela é absorvida pela economia financeira pelo mercado de capitais e isso acaba inflando o preço dos ativos tá aí tudo bem mas é diferente porque a inflação de preços de ativos não é inflação monetária não é aumento de preço ao consumidor não é desvalorização da moeda é valorização de ativo que pode produzir bolha financeira mas é que o mercado financeiro ele convive com as bolhas é parte constituinte do mercado financeiro o cruzeiro cruzeiro real e que gerou aquela alta e hiper inflação e o grande triunfo do plano real foi independizar essas políticas blindar essas reformas dos incumbentes do governante porque não importa quem seja o presidente ele não tem mais o poder de reabrir aquelas torneiras de emissão monetária seja pela conta movimentos sempre pôde abrir cara sempre pôde abrir agora tá mais difícil né depois na alteração na legislação do Banco Central na questão de quem administra o Banco Central a tal independência do Banco Central mas mesmo assim ainda é possível produzir déficit hoje em dia a partir do próprio Estado então veja comparem a minha explicação e a explicação dele comparem só isso que eu peço então é uma coisa ele tá afirmando e dizendo porque sim olha porque tinha emissão tá enquanto que eu mostrei pra vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra tá bom bom vamos ficando por aqui falta aqui alguns minutinhos talvez dois ou três mas eu acho que é já falei o que eu queria depois explicar muita coisa interessante desde o começo lá onde eu já podia ter encerrado o IEX explicando o efeito baixa né da economia argentina né que é isso que tá gerando o superávit mas depois também abriu a margem pra gente falar de muita coisa que eu julgo muito importante que eu sei que não é uma coisa que a galera gosta de consumir mas eu acho que é uma discussão fundamental então você que chegou aqui no final do vídeo por favor comenta deixa like te inscreve no canal se ainda não é inscrito e colabora pra manutenção da nossa programação se você puder tá bom porque esse tipo de conteúdo não é o conteúdo mais fácil de fazer circular mas é um dos tipos de conteúdo mais importantes que a gente consegue produzir aqui porque isso tem a ver com a tua vida tem a ver com a exploração que tu sofre tem a ver com o teu emprego com a tua renda e com o teu futuro o futuro da tua família beleza gente era isso hoje muito obrigado por quem chegou até o final tchau tchau e até a próxima tchau 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 tchau